Música Uma moção de repúdio à tentativa do judiciário gaúcho de criar benefícios próprios durante o período da pandemia foi apresentado pelo vereador Juliano Balgarten, do PSB, na sessão da Câmara de Vereadores da última segunda-feira à noite. O parlamentar lamentou profundamente a iniciativa do Poder Judiciário e pede para que a instituição, neste momento, não venha conceder o auxílio-saúde. O vereador Juliano Balgarten relata que os cidadãos estão passando por muitas dificuldades neste momento e que as instituições devem ter uma postura sensível diante da situação causada pela pandemia. Amigos ouvintes da TV Serra, é um prazer. Na verdade, acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Hoje é um momento delicado que nossa sociedade vive. O momento em que a pandemia tomou uma proporção que nós jamais imaginaríamos que chegaríamos. E o que acontece? E há momentos de puxar o freio de mão, segurar. Sabemos que as instituições são importantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito e o nosso Poder Judiciário é importante. Mas eu acredito que não é o momento para a concessão desse auxílio-saúde. Porque na contramão dessa estabilidade, muito merecedora de quem colocou seu nome à disposição em um concurso, estudou, não estou questionando o mérito. Mas, num momento em que muitas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar por restrições sanitárias, acaba ficando complexo. Onde que há problemas graves lá no governo federal que atrasam o auxílio emergencial, com o que faz com que o nosso povo passe inúmeras dificuldades financeiras e econômicas que atrapalhem o seu dia a dia. E isso, nesse momento, não é de bem-vindo. Por quê? Porque eu acho que cabe uma sensibilidade e uma empatia de todos os poderes de fazerem um melhor manejo dos recursos. Passada a pandemia, voltar a discutir isso, eu não estou aqui questionando ou tratando como uma questão de demérito. Mas, nesse momento, não é oportuno. Acredito que tem que haver uma sensibilidade do nosso Poder Judiciário. O encaminhamento dado pelo Poder Judiciário demonstra que, talvez, está fora de sintonia com o que o Executivo vem fazendo, o próprio Legislativo no Estado vem fazendo? É, na verdade, há muitas movimentações em prol disso. Nós aprovamos o documento por unanimidade. Teve assinatura minha, do vereador Roque e do vereador Gilberto Almarante. A própria Assembleia Legislativa criou uma frente parlamentar e está trabalhando isso. As próprias subseções da OAB, Rio Grande do Sul, emitiram nota repudiando, não concordando. Então, eu acho que não é o momento. Existem momentos, respeitamos as instituições, mas tem que ter uma sensibilidade. No momento onde a gente vê que falta recursos para a saúde, para a compra de medicamentos, a questão da assistência básica lá nos leitos de UTI, onde faltam respiradores, mais leitos, onde que também, infelizmente, foi aprovada uma PEC, uma PEC que é maldosa, que congela os salários dos servidores, principalmente da saúde. Então, é lamentável no momento em que a gente vive. Então, eu acredito que cabe, sim, um bom senso que o nosso judiciário tem que ter. E eu acredito que, sim, que eles seguirão essa linha. Mas nós precisamos ter um posicionamento. O Legislativo Favopilense aprovou e é contra isso. E a própria sociedade conclama e nos cobra posicionamento. E estamos aqui também para representar a nossa população. O senhor trouxe esse assunto aqui para a Câmara de Vereadores também, a pedido da população de Favopilha. Chegou ao seu contato, à sua área também, pedidos para manifestação nesse sentido? Na verdade, há comentários, há cobranças. E o pessoal pede, tá aí, o que vai ser feito? O que pode? E, claro, a gente também tem muitas limitações constitucionais. E no que cabe no nosso mandato, a gente pode emitir uma nota, uma moção, onde que atribui um juiz, onde que atribui uma avaliação e pede, segura um pouquinho. Nesse momento, não é. E o equilíbrio, nesse momento, é fundamental para a gente tentar sair dessa crise. Talvez a moção não seja possível para barrar toda essa situação, mas, pelo menos, a Câmara fez a sua parte? Sim, a Câmara fez a sua parte, mostrando que tem posição e que, nesse momento, é contrário a tal medida, porque a crise sanitária instaurada em nosso país, ela é muito gigantesca e todo recurso que, se ele puder ser economizado e ficar para investimento na saúde, ele é fundamental. E, claro, passada a pandemia, a gente sabe que terá muitos problemas, mas aí é uma outra discussão sobre essa questão. Mas, nesse momento, não pode ser concedido esse auxílio. Sabemos que cada servidor tem seus direitos, que fazem parte do mérito quando concursaram, enfim, seguiram todos os trâmites, mas pedimos sensibilidade e empatia ao nosso poder judiciário. É o momento de todos os poderes, inclusive o judiciário, também serem sensíveis a apertarem, assim como a própria população está apertando? Claro, com certeza. Inclusive, ontem, também, a população, eu apresentei uma sugestão, um requerimento direcionado à nossa mesa diretora aqui da Câmara de Vereadores, que esses três primeiros meses, de janeiro, fevereiro e março, o valor economizado já seja destinado para o Poder Executivo, para quando já tiver vacina, comprar, chancelar isso, porque é o momento, requer isso. E quando há esse esforço coletivo, há uma prerrogativa, há uma luz no fim do túnel. Durante manifestação no grande expediente da Câmara de Vereadores, Juliano Balgarten externou a falta de sensibilidade do poder judiciário diante da proposta de criação de um auxílio-saúde para os magistrados. São tempos difíceis e são tempos onde, acima de tudo, devemos ter o respeito às instituições. Elas nos ajudam a manter o Estado democrático de direito. O poder judiciário é um poder muito importante. Mas vocês devem ter visto notícias que mostram que há uma tentativa de uma criação de um auxílio-saúde. E um valor que pode chegar até R$ 3.500 para cada magistrado, conforme as suas classes, categorias. Eu não vou. 10% dos vencimentos. Obrigado, doutora. E quando a gente fala isso, a gente se reporta a maior crise sanitária contemporânea que vivemos. Uma crise onde que mostra os nossos flagelos, não só como sociedade, mas como governos e como humanidade. E, acima de tudo, constituição cidadã. Onde que vemos que muitos dos casos poderiam ter sido evitados se houvesse consciência coletiva. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. E vemos que o momento é grave, é delicado. E, infelizmente, isso é uma resolução de 2019 do Conselho Nacional de Juventude, com perdão, Conselho Nacional Jurídico, que solicita, então, esse benefício. Então, faz um tempinho, o ano passado não foi posto em prática, e justamente no pior ano da pandemia é colocado. Quero aqui externar, lamentar a falta de sensibilidade do Poder Judiciário, mediante essa crise que tem nos assolado, que tem ceifado milhares de vidas, onde que pais e mães não podem trabalhar, não podem ir buscar o pão de cada dia, por questões de restrições sanitárias, o auxílio emergencial do governo federal, uma novela, atrasou, onde, cada vez mais, o Estado carece de políticas públicas. Políticas que venham suprir a necessidade de um povo sofredor, batalhador, que, muitas vezes, é fácil de dizer, vamos evitar tal coisa, mas o povo brasileiro é árduo, é valente e não se cansa. E tal atitude é um tapa na cara da sociedade gaúcha. É uma decisão totalmente arbitrária e nos entristece enquanto legisladores, porque poderíamos estar aqui viabilizando, discutindo, trabalhando mais o foco, com afinco, sobre a vacina, mas não. A gente vê um auxílio que, para alguns, ajudarão, mas, enquanto a maior parte da população permanece à mercê da miséria, à mercê das dificuldades. É revoltante. A moção de repúdio ao judiciário gaúcho foi apresentada pelos vereadores do PSB, Juliano Balgarten e Roque Severnini, e pelo vereador do PDT, Gilberto do Amarante. O texto foi aprovado por unanimidade pelos demais vereadores. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.